Vamos lá, Dedé Santana revela a briga com o Renato Aragão por causa de outro trapalhão, é boxe? Sim, falando de briga de humor, né? Mais uma aí, o Renato está brigando. Mas essa história é engraçadíssima. Eu achei muito boa que o Dedé contou, gente, que ele não aceitou a entrada do Zacarias no grupo. Ele não aceitou? Ele, Dedé, não queria o Zacarias no grupo, de jeito nenhum. Olha isso, eu nunca soube isso. Ele admitiu a ciúmeira? Ele admitiu. Não, não foi ciúme. Não, a princípio não. O Renato Aragão apresentou o Zacarias para o Dedé e disse que quando ele viu o Dedé, ele viu o Zacarias a primeira vez, ele não curtiu o Zacarias. Ele gostou, ele gostou. Ele falou assim, olha, eu vi um homem de 1,60m, vestido de uma roupa social, de um jeito assim, meio franzino, ele falou, como é que esse cara vai ser humorista? Como é que ele vai ser engraçado? Eu não acho a menor graça nele, isso não vai dar certo. E aí diz que o Renato Aragão falou para ele, ele vai se caracterizar e ele vai voltar. E aí, quando o Zacarias voltou, ele não parecia aquele gerente de banco que ele achou que ele parecia a primeira vez. É verdade. Eles não paravam de rir, que aí o Zacarias voltou com aquela peruca, com o dente pintado, aquela roupinha colorida. E diz que a hora que ele abriu a boca, aí ele falou, assim, ah, vai dar certo. Esse Zacarias é muito engraçado. E ele não botou fé. A primeira vez que ele olhou, ele falou, da onde que o Renato tirou esse cara? Esse cara não é humorista coisa nenhuma. Porque ele viu o Mauro Gonçalves, aí não viu o Zacarias, né? Porque ele viu o Mauro Gonçalves. Quando ele virou o Zacarias, que ele deu aquela risadinha, ele falou que aquela risadinha do Zacarias. Aí pronto, aí ele disse, aquela hora. Aquele era um grupo realmente que era bem diferente um do outro e funcionava, né? Era genial. Nem sempre a primeira impressão é que fica. É verdade, verdade. Era genial. Tem um humorista que é um dos melhores imitadores do Zacarias, ele faz, que é o Rodrigo Cáceres. Muito bom! É jurado do nosso Canta Comigo. O Rodrigo faz do Zacarias, que é impressionante. Era um grupo muito bom. É isso.